Bom dia, bom dia a todos. Obrigada aos que estão aqui conectados hoje conosco. Bem-vindos ao webinar Soluções Digitais para Cidades Inteligentes. Hoje a gente vai tratar sobre uma série de assuntos, cidades digitais, tendências para o cenário brasileiro, mobilidade urbana, sobre uma ferramenta com o uso de Big Data que auxilia na gestão municipal, principalmente durante esse momento de pandemia, o mapa de mobilidade, entre outros assuntos. Esse webinar está sendo promovido pela Enel X, que é uma empresa do grupo Enel dedicada ao desenvolvimento de produtos inovadores e soluções digitais em setores em que a energia está mostrando o maior potencial de transformação, cidades, residências, indústrias e mobilidade elétrica. Eu sou Lucena Teixeira e eu vou estar aqui hoje com os nossos convidados Renato de Castro e Carlos Eduardo, mediando esse bate-papo. Renato de Castro é o nosso convidado especial para o dia. Ele é expert em cidades inteligentes, autor do livro A Cidade Startup. É também integrante do Conselho de Administração da ONG Leading Cities de Boston e embaixador do POR, que é o Centro de Operações do Rio de Janeiro. Renato acumulou mais de duas décadas de experiência atuando como executivo global em países da Ásia, das Américas e da Europa. E já esteve em mais de 30 países dando palestras sobre cidades inteligentes e colaborando com projetos urbanos. Carlos Eduardo Souza, o Cadu, ele é executivo da Enel X, responsável pelas soluções e negócios para clientes governamentais. O seu desafio é desenvolver soluções para cidades digitais com base nas PPPs, como ferramentas de controle de mobilidade urbana, iluminação inteligente, eficiência energética e energia solar, entre outras. Cadu possui ampla experiência no mercado de energia com mais de 18 anos de atuação. O formato do nosso webinar vai ser tipo um bate-papo. A gente vai ter cinco minutinhos para cada um dos participantes fazer uma exposição e depois eles vão debater sobre cidades inteligentes. E ao longo de todo o encontro, você pode enviar perguntas, que no final a gente vai ter dez minutinhos para responder essas perguntas. Basta você usar a janela perguntas que está aqui no cantinho da sua tela. Então, eu vou passar a palavra para o Renato. Por favor, Renato. Bom dia, Luciana. Obrigado. Bom dia, Cadu. Prazer estar com vocês todos. Bom dia a todos que estão aí no Brasil. Prazer estar com vocês hoje aqui discutindo um pouquinho sobre cidades inteligentes. Vocês estão acompanhando. Eu já estou há quatro meses nesse processo de enclausuramento aqui urbano e familiar. Vocês sabem, a Itália... Eu estou na Itália. Estou no Nordeste da Itália, na região do Vêneto. Nós fomos a primeira região atingida com a crise do coronavírus. E, não sei se por azar ou por sorte, eu estou localizado exatamente a cinco quilômetros do epicentro da crise aqui na Itália. Então, acompanhei todo esse processo desde o início. Eu acho que é o grande tópico de hoje, o grande tópico de todos os eventos que eu tenho feito sobre cidades inteligentes. E eu acho que a primeira pergunta que o pessoal sempre me faz é, será que muda alguma coisa no conceito de cidades inteligentes nesse mundo pós-Covid? Então, vamos dar uma recapitulada. Eu vou dar bem rápido com vocês uma recapitulada do meu conceito de cidades inteligentes. Eu acho que, pra gente conceituar cidades inteligentes, pra entender, nós temos cinco grandes pilares que determinam uma cidade inteligente. Primeiro, cidades inteligentes foi no passado, é e vai ser cada vez mais o uso de tecnologia. Uma grande diferença. A tecnologia, ela deixa de ser o objetivo principal de uma cidade inteligente, como foi no início do uso desse termo cidades inteligentes, lá nos Estados Unidos, na década, finalzinho da década de 70, início da década de 80, quando Los Angeles começou a usar dados pra definir a gestão pública, pra ajudar na gestão pública. E logo depois, uma grande empresa americana usa esse conceito, esse termo cidades inteligentes, e ele passa a ser, principalmente, projetos orientados ao cidadão. Acho que em todas essas viagens que eu fiz, em todos esses governos que eu venho orientando, o foco no cidadão sempre é um dos grandes pontos principais dos projetos de cidade inteligente. E o principal objetivo de qualquer cidade inteligente é melhorar a qualidade de vida do cidadão. O que acontece a partir, mais ou menos, do ano 2000, é que as novas economias começam também a influenciar esse conceito. Então, nós temos a economia criativa, a economia circular e a economia compartilhada. E, por último, toda cidade inteligente tem, e agora, mais do que nunca, que levar em consideração o termo resiliência. E, há mais ou menos quatro anos, a gente começou a trabalhar num conceito aqui chamado Cidade Startup, aqui na Europa, e foi o título do meu livro ano passado, aí no Brasil. E, no Cidade Startup, nós temos quatro fundamentos pra se fazer uma cidade inteligente, e essa vai ser a base da minha discussão hoje aqui com o Cadu. Então, o primeiro fundamento, todo projeto de cidade inteligente tem que ser focado no DNA da cidade. Toda cidade, por sua vez, por consequência, tem que ter um pitch. Então, como uma startup, uma cidade também precisa de um pitch. Segundo, e esse fundamento agora se fez muito forte dentro da gestão do coronavírus no mundo, simplicidade. Então, antes de você pensar naquele momento principal, certo, de investir milhões e milhões e milhões de reais em projetos de cidade inteligente, projetos de reutilização urbana, pergunte, é simples, resolve o problema? Está focado no meu cidadão? Terceiro, e superimportante, e também base da nossa conversa hoje aqui com a NLX, parceria. Então, não pergunte quanto é que é o orçamento da sua cidade para fazer cidades inteligentes, mas o que a sua cidade pode oferecer em troca para atrair parceiros. E a gente viu nascer um movimento muito, muito forte aqui na Europa no início do coronavírus, chamado Solidariedade Digital, e muitas empresas, e isso está acontecendo também no Brasil, se colocam agora à disposição das cidades de forma solidária para ajudar. Parceria, muito importante. E, por último, a gente entende que todo esse processo de cidades inteligentes, que agora está sendo o coronavírus, na verdade, ele só vai ajudar a alavancar esse processo de cidades inteligentes. Todo esse processo passa por uma mudança de mentalidade, por uma nova mentalidade. Então, não somos nós que estamos fazendo cidades mais inteligentes, mas é a sociedade que está avançando para uma sociedade mais inteligente. Então, como eu falei no início, todo mundo me pergunta o que muda no contexto e no conceito novo de cidades inteligentes. A minha definição de cidades inteligentes sempre foi uma definição mais, vamos dizer, romantizada, e na minha definição não muda nada, porque todos os elementos já estavam lá. Então, a minha frase, que fecha meu livro, é Cidades inteligentes são lugares onde tudo parece conspirar para fazer a nossa vida melhor. O cidadão não precisa entender o que está por trás, toda a tecnologia que está por trás de uma cidade inteligente. Ele precisa entender que, hoje, a vida dele é melhor do que era no passado, e, principalmente, esse processo de gestão de cidades inteligentes vai estar sempre preocupado nessa melhoria constante da qualidade de vida. Então, essa resiliência que a gente sempre fala hoje do novo normal está diretamente relacionado ao contexto de cidades inteligentes. Bem, era isso. Meus cinco minutos já se foram. Cadu, passo a palavra para você. E vamos agora começar a costurar juntos aqui o que vai ser esse novo mundo pós-Covid-19. Beleza. Obrigado, Renato. Bom dia. É sempre um grande prazer estar contigo aí. Já são alguns anos que a gente vem nessa grande luta de, de fato, transformar as cidades em cidades inteligentes. E os conceitos, cada vez mais, eles vêm chegando para a gente aí, né? Os conceitos de cidades resilientes, conceitos de cidades inteligentes, tecnologia, cada vez mais a população tendo um papel relevante e os órgãos municipais, os principais stakeholders como empresas, tendo um papel fundamental. Para compartilhar um pouquinho, Renato, antes da gente entrar no bate-papo, eu vou compartilhar aqui com todos aqui, até agradecer aí a presença de todos que já estão conectados aí. Tem vários municípios que a gente vem conversando aí ao longo dos últimos aí, vamos dizer, um ano, um ano e meio. Então, obrigado por estarem aí conectados. Então, algumas coisas aqui vão ser novidades. A gente espera agregar aí para vocês um pouco do que a INUX quer trazer de diferencial para vocês. E mais do que isso, é fazer uma discussão bem interessante de como a gente concretizar um projeto dessa natureza, tá? Então, a INUX está chegando para a gente oferecer uma solução, oferecer um modelo de parceria com integração de soluções. E nós vamos utilizar aí os nossos pilares principais aí, como sustentabilidades, inovação, orientação a resultados e sempre construindo soluções e parcerias estratégicas para atender uma necessidade específica, uma necessidade específica de um cidadão, de uma cidade, de um determinado tipo de cliente e com todo o know-how que a gente tem hoje no mundo. Hoje, nós somos divididos em quatro áreas, como a Luciana me apresentou, eu sou responsável da linha de ICIT, é responsável pela linha de CIDADES, mas, complementar a ela, a gente tem outras três áreas, que é a área de indústrias, que seriam soluções, principalmente soluções de renováveis, soluções de plataforma para indústria e comércio, a área de home, soluções para clientes residenciais e, nesse sentido, a gente tem soluções de serviços, soluções de micro-seguros, soluções mais tecnológicas, como o nosso smart home e tudo mais integrado também com a parte, por exemplo, de mobilidade elétrica, quando a gente entra em grandes parcerias com montadoras para que a gente entre no mercado com infraestrutura de recarga, com plataformas, com tecnologia, com experiência mundial. E, voltando para a linha de CIDADES, o grande desafio é como a gente traz toda a tecnologia, todo o conceito de plataformas, todo esse conceito de sustentabilidade, todo o conceito de eficiência energética para transformar uma cidade, para transformar, seja um órgão estadual, um órgão federal ou ir além, para transformar, de fato, a sociedade. Então, o grande desafio é a gente utilizar o que a gente tem de vanguarda, o que a gente tem de tecnologia de ponta, com sustentabilidade e inovação e construindo cada vez uma cidade melhor. E aí, nesse conceito, até para compartilhar um pouco contigo, Renato, você tem acompanhado o movimento que a gente tem na Itália, primeiro. A Itália lançou a ferramenta em solidariedade e em apoio às instituições nesse momento de pandemia. Em seguida, veio a Espanha e agora nós estamos em Brasil. Então, o Brasil é o primeiro país da América Latina que está funcionando com essa ferramenta. Então, isso é uma parte de uma conscientização que nós tivemos. E nós discutimos bastante internamente em como oferecer a nossa tecnologia, como oferecer uma solução de plataforma que abrangesse o máximo número de municípios num curto espaço de tempo. Então, nós decidimos aqui e lançamos o mapa de mobilidade. Hoje, o mapa de mobilidade está disponível no nosso site. Ele é totalmente gratuito. E ele foi concebido com o seguinte objetivo. Você conseguir visualizar a movimentação das pessoas entre cidades, entre macro-regiões ou entre estados, com quatro variáveis que eu vou demonstrar um pouquinho mais para vocês aí. E um ponto aqui é até interessante que ela é só, vamos dizer, o primeiro passo. Esse momento, então, a gente está totalmente solidário, esperemos que passe rápido esse momento de pandemia. E essa ferramenta, a ideia é que a gente consiga agregar um diferencial para os gestores públicos, para os cidadãos, para as próprias empresas, para monitorarem o que está se passando. Você lança, por exemplo, uma política de retomada da economia. Então, você começa a poder fazer um monitoramento e em tempo, vamos dizer, quase real, a gente espera aqui um delay de um dia para a carga dos dados, nessa ferramenta totalmente gratuita. nesse exemplo, quando nós entramos diretamente no site nux.com.br, você vai visualizar o mapa, e o mapa vai estar em tonalidades de cores, que vai desde o mais roxo até o mais rosa, vamos dizer, uma paleta de movimentação das pessoas, até para compartilhar. Isso significa que eu comparo a movimentação das pessoas contra o período antes da Covid, que a gente setou ali mais ou menos 13 de janeiro até o dia 14 de março, que seriam os momentos em que começaram a surgir as novas políticas de isolamento social. Então, com isso, o mapa vem todo pintado aqui. Então, quanto mais rosa, mais movimentação comparado ao período antes da pandemia, quanto mais lilás, a gente tem menos movimentação. E essas são duas variáveis, você tem a variação de movimento e a variação em quilômetros percorridos. Se você seleciona uma determinada região, por exemplo, aqui a gente está selecionando o estado de São Paulo, e depois, embaixo, nós selecionamos a região metropolitana de São Paulo, e você passa a visualizar dois percentuais. Um percentual, que é o comparado com o período antes da pandemia, ou seja, aqui tem menos 29%, ou seja, de fato, comparado com o antes da pandemia, as pessoas estão se deslocando menos. E quando você olha o outro percentual, a gente tem ali mais 25%. Isso significa que eu comparo também com o mesmo dia da semana anterior. E até nesse sentido, a gente consegue visualizar também, no gráfico de linhas, a gente consegue visualizar todos os dias, desde fevereiro. Ou seja, então você consegue visualizar se uma política, uma retomada foi feita agora, qual é o impacto dela nos dias subsequentes. E sempre comparado, o gráfico está sempre comparado com o período antes da pandemia. Então, a gente acredita que hoje, essa ferramenta está disponível para mais de 1.800 municípios, tem um algoritmo de confidencialidade, está dentro da lei de proteção de dados. Além disso, é uma parceria que a gente tem com a empresa renomada internacionalmente, que é a RIA, que é a mesma empresa que tem a parceria conosco hoje na Europa. E além dessas duas variáveis, a gente tem outras duas variáveis, mais duas variáveis, que seria o fluxo de entrada e o fluxo de saída. Então, a gente consegue também visualizar de onde as pessoas estão vindo e para onde elas estão indo. Então, aqui a tonalidade é quanto mais azul, vamos dizer, maior a relevância. Aqui, no caso, mantendo o estado de São Paulo, a gente está colocando que, por exemplo, Guarulhos é o maior fluxo de entrada e saída entre o município de São Paulo. E, dessa mesma forma, está disponível para todo o mapa do Brasil e sempre tem um algoritmo de confiabilidade nas informações, para ver se ele está sendo representado estatisticamente de maneira correta. E aí, até nesse sentido, Renato, um pouco para a gente ter um papo aqui, eu não sei. A gente sei que você está hoje na Europa, está acompanhando um pouco o movimento lá. Eles já começaram, pelo menos, dois meses antes da gente nesse estágio. E muitas ações funcionaram muito bem. Como você vê essa aplicação da ferramenta que funcionou muito bem lá na Europa, aqui no Brasil? É, Cadu, eu acho que um dos grandes problemas no início, bem, a Itália foi a grande referência mundial para a gestão do coronavírus, porque nós fomos o primeiro país, vamos dizer, do Oeste, ou o primeiro país democrático, a passar pela crise. A China não vira muito referência, porque na China, primeiro que a informação não é tão difundida, e, de novo, o governo central manda e todo mundo obedece. Aqui, você tem uma dificuldade muito maior. Você tem um governo central italiano, mas você tem uma democracia, cada um pode fazer o que quiser, e você acaba entrando um pouco, foram decisões muito difíceis, e estão sendo, e aí no Brasil também, porque você entra um pouco na própria privacidade, na própria liberdade de vida do cidadão. Eu acho que a grande dificuldade que nós tivemos aqui, e que a gente começou a ver isso solucionado, exatamente com essas parcerias, ou seja, com essas iniciativas privadas para dentro do poder público, eu acompanhei aqui do lado do prefeito, da prefeita da nossa cidade, e, de novo, eu estou em uma cidade de 5 mil habitantes só, é a falta de informação. Então, como é que você gerencia uma crise que os números diários são importantíssimos, que é uma crise sanitária, então, qualquer decisão errada vai levar a um número maior ou menor de vítimas, e como é que você gerencia isso sem ter informações em tempo real? E aqui, até que as empresas, e a NLX foi uma das grandes referências aqui na Itália, no compartilhamento desses dados para a geração da inteligência urbana, porque até então, o que a gente fazia? Todo mundo sentava, como na Segunda Guerra Mundial, às seis horas da tarde, na frente da televisão, e esperava as notícias do primeiro-ministro, do que tinha acontecido, e de quais eram as diretrizes para o próximo dia. No momento em que a gente começou a ter acesso a dados, e principalmente esses dados já formatados em cima de um modelo de inteligência urbana, os prefeitos começaram a ter mais capacidade de tomar a decisão. Então, acho que isso é fundamental. E nós estamos vivendo, já estávamos vivendo, a nova era das cidades-estados. A gente sabe que as cidades estão tomando um protagonismo mundial, às vezes mais importante do que o próprio país. é nesse momento, esse novo normal das cidades, nos diz que agora é o momento das cidades de médio e pequeno porte também começarem a ter protagonismo. Então, parabéns à Enel por ter levado isso para o Brasil. Acho que já leva o modelo testado e o modelo que foi harmonizado em cima de uma crise grave, que foi a espanhola e a italiana. Mas agora tem isso numa cidade pequena do Brasil. 1.800 cidades que têm acesso, acho isso fundamental para a tomada de decisão. E aí a gente não pode realmente, num país grande como o Brasil, ficar esperando a decisão nacional em cima de uma política que agora já existe uma liberdade municipal para fazer. Então, acho que tem que ter velocidade. E aí eu volto a dizer que a gente tem... Vi que nós já chegamos a quase 250 pessoas aqui conectadas. Eu sei que tem vários secretários, prefeitos que nos seguem, que já tinham confirmado comigo a participação. Estamos na hora cada vez mais de parcerias. Vocês precisam gerenciar os seus municípios como se fossem startups, como se fossem empresas, principalmente pela velocidade de decisão. Parabéns à Enel X de novo por isso, Cadu. Acho que vocês estão super alinhados com a tendência. Beleza, valeu, Renato. Realmente, isso foi uma iniciativa nossa em relação a esse momento que a gente está passando, mas até para compartilhar também contigo e também com todos os demais que estão conectados aqui, a gente tem ainda uma outra, vamos dizer, a versão premium dessa ferramenta que a gente acredita que a gente vai começar a trabalhar intensamente para fazer um planejamento urbano, um planejamento adequado da presença de pessoas, origem, destino, comportamento geográfico, e mais do que isso, é pegando o momento de, antes da pandemia, o momento do que a gente está passando agora, que praticamente você tem uma mudança extremamente radical de todo o comportamento, e como vai ser o futuro. Então, a ideia é que a gente também tenha esse pacote de soluções digitais, vamos dizer assim, para também contribuir e cada vez mais ir aprimorando a construção de planos, planos estratégicos, planos diretores. Então, essa ferramenta, a ideia, é ela ser extremamente dinâmica, flexível, é ter várias fontes de dados, ela entrar no nível de detalhes de ruas, o nível de detalhes de bairros, ou seja, conseguir de fato ser uma informação que possa agregar um valor aí, usando o melhor da inteligência artificial, de big data. Então, isso é uma coisa que nós nos sensibilizamos bastante, entendemos aqui que isso faria parte principalmente da provocação de transformar uma cidade em uma cidade inteligente. E até para compartilhar algumas coisas que nós fizemos na Europa como simulações desse pacote mais avançado. Por exemplo, a fórmula E, o Eprix de Roma, nós implementamos e monitoramos com uma precisão de 90%. Então, a gente conseguiu depois criar uma série de dashboards personalizados em que a gente sabia de que modal que as pessoas se deslocaram para o autódromo, se elas foram de metrô, de trem, de avião. Depois, durante a movimentação no período, no final de semana do evento, em que pontos turísticos e qual o percentual de concentração das pessoas nos pontos turísticos, de onde elas vieram, se eram mais da cidade, se eram da região, ou se eram de outros países ou outras regiões fora da Itália. Esse é um exemplo que eu já vou até te fazer uma pergunta em relação à sua opinião em relação a isso. E o outro exemplo que hoje funciona com Bolonha, em que eles estão utilizando esse mapa de movimentação para você ter uma noção de quantidade de pessoas por dia da semana, por horas do dia específico, por estações do ano, por períodos do mês, em que as pessoas se concentram e, mais do que as pessoas se concentram, você consegue identificar a faixa etária das pessoas, então, você consegue trazer uma série de ferramentas que agregam para a inteligência de um município, de uma localidade. Hoje, esse caminho que a gente está trilhando, Renato, você acha que é um caminho? O que você traz aí? Quando eu vejo projetos que vêm de um conceito que já não é nem um conceito tão moderno, o varejo, as grandes empresas de varejo, as grandes varejistas, Zara, já usam esse tipo de tecnologia dentro das lojas e nas calçadas há bastante tempo para fazer planejamento estratégico. Você vê, quando a gente começa a trazer esses conceitos empresariais para dentro dos nossos municípios hoje, numa questão de planejamento sanitário por uma questão de uma epidemia, mas olha o legado que isso fica para o município para um segundo momento, a segunda onda que a gente fala no Brasil, que é diferente da segunda onda que a gente sempre falou aqui na Europa, era a segunda onda sanitária que está começando agora, que pode acontecer ou não pode acontecer. No Brasil, a grande preocupação e que deve ser e que está certa em ser é a onda econômica, da crise econômica que provavelmente vai ser maior do que a crise sanitária. Está se esperando. Mas você imagina, com esse nível de informação, as prefeituras podem muito melhor, de forma muito mais eficiente, repensar a retomada econômica. Nós estamos agora aqui na Itália nesse grande dilema. A gente estima que até o final do ano entre 35 mil e 50 mil empresas vão quebrar na nossa região. Então, você imagina, quanto mais informação estratégica, quanto mais dados da região eu tiver como gestor público, melhor vai ser, mais fácil vai ser eu replanejar essa retomada. Principalmente na minha região aqui, que é uma região muito turística. Então, a gente está usando coisas que nunca foram pensadas antes, que não era nem preocupação. Todo esse processo de digitalização, ele foi feito no primeiro momento muito operacional para gerenciar uma crise, mas agora, realmente, as cidades estão se dando conta de que isso é fundamental para o planejamento. Então, eu vou até mais além, Cadu, do que vocês estão apresentando. Eu acho que ferramentas desse nível são fundamentais para o replanejamento das nossas cidades. e isso tem que estar no discurso dos nossos políticos atuais, mas principalmente dos nossos futuros políticos. A gente está em anos de eleição no Brasil e quem for assumir agora, seja reeleição ou novo, vai assumir um grande problema, mas também vai assumir uma nova realidade que pode ser mais digital e que a gente participou, eu e você, e as nossas empresas e as nossas participações como profissionais em alguns projetos de PPPs no Brasil, a própria noção do PPP, ela já estava sendo repensada na Europa e eu tenho certeza no Brasil, já estava começando a ser repensada a forma da contratação pública e eu tenho certeza que isso vai acelerar muito. Então, eu estou muito otimista, por mais que as consequências estão sendo graves e vão ser ainda mais graves, ou seja, a gente ainda vai ter uma sequência de consequências econômicas, mas eu estou muito otimista na mudança de mentalidade que a gente está proporcionando com essa nova digitalização expressa que a gente está fazendo das cidades e das empresas e das pessoas. Muito legal, Renato, ouvir isso de você e como você bem colocou, a gente já está nessa empreitada tem pelo menos dois anos tentando desbravar e tentar achar o caminho de mais do que só ficarmos, vamos dizer, na teoria, mais nos estudos, aprimorando tecnologia e desenvolvendo parceiros, mas é como que, de fato, a gente concretiza isso e coloca em prática e coloca os serviços em favor dos cidadãos. E aí, nesse sentido dessa provocação, até um dos conceitos que a gente acredita, já entrando um pouco mais em cidades inteligentes, acaba que, no centro de tudo, a gente vê uma conectividade, a gente vê que os primeiros projetos de cidades inteligentes partem muito da iluminação, porque, a partir da iluminação pública, você traz a ciência, depois você agrega outras tecnologias, a gente sabe que tem barreiras regulatórias, barreiras em legislação, mas a gente tem grandes players no mercado e grandes stakeholders movimentando esse mercado para fazer com que aconteça. E até aí vem uma pergunta, hoje, vamos dizer, esses pilares que a gente está visualizando aqui são os pilares em que a gente acredita que, vamos dizer, num curto, médio tempo, ele vai estar acontecendo no Brasil, que é o quê? Usar um pouco das soluções digitais, usar a conectividade, trazer os conceitos mais tradicionais em iluminação, sustentabilidade, eficiência energética, porque você vai propor uma eficiência energética que, automaticamente, também vai ser uma eficiência em custos, com isso você passa a ter o investimento e trazendo também toda essa pegada que a gente viveu agora, esse período de isolamento, vendo a melhoria do ambiente, vendo toda a parte sustentável, a gente também está trazendo a grande pegada do transporte elétrico. Nesse conceito, é o quê? O que a gente imagina? é auxiliar a todas as empresas, os municípios, a construir projetos a quatro mãos em que a construção do projeto não se tenha que fazer um investimento e o próprio projeto se pague e trazendo todo esse conceito de tecnologia, sustentabilidade, eficiência energética, mobilidade elétrica, conectividade. Eu sei que é bastante, vamos dizer, muitos conceitos a gente já fala há algum tempo, mas acho que todos eles em conjunto assim, não sei se... Qual seria a sua opinião, Renato? Eu não tenho visto tanta essa pegada pelo mundo. Como que você vê isso? Eu acho que a gente tem três palavras-chave aqui que resumem todo esse processo. Acho que a primeira, e muito bem colocada por você, acho que a conectividade é o centro do processo de criação de cidades mais inteligentes. para você ter uma ideia, aqui na Itália, durante a pandemia, os carros de concessionárias de telecomunicações, em geral, os veículos ligados à conectividade, fibra ótica, redes, telefonia, tinham a mesma prioridade que ambulâncias aqui na Itália. Então, porque estava todo mundo em casa, você imagina o pico que deu, e todas as deficiências da infraestrutura de conectividade acabaram ficando muito expostas, e esses veículos e essas empresas foram muito valorizadas e tiveram esse mesmo nível de prioridade que os veículos de transporte de saúde. Acho que a segunda palavra muito importante no teu gráfico aí, que eu acho que ela engloba tudo isso, é o conceito de plataforma, e tem um conceito que eu gosto muito, de cidade como plataforma, de city as a platform e city as a service. Acho que tudo agora é como serviço, e eu acho que é exatamente esse as a service que é a inovação que consegue trazer uma maior flexibilidade e uma maior agilidade na decisão pública. Você não necessariamente precisa fazer investimento direto com dinheiro público em projetos, que levam anos, às vezes, para se concretizar, mesmo em cima das novas legislações, mesmo em cima do conceito de PPP. A gente se conheceu já acho que mais de dois anos, a gente tem projetos que a gente conhece, que já estão aí há dois anos e não foram concretizados, porque a velocidade da legislação acaba não sendo igual à necessidade do mercado e muitas vezes quando o projeto se concretiza, ele já está desatualizado porque demorou muito tempo. Então, acho que propor, e essa é a terceira palavra-chave que você falou aí, que está voltada ao conceito de parceria, a iniciativa privada começar a propor para o poder público soluções que não necessitem de investimentos iniciais diretos é a grande sacada. E acho que isso tem retorno ao ponto, tem que estar no DNA do discurso e dos projetos dos novos modelos de gestão no Brasil. Esse ano é o ano de falar sobre isso porque é um ano político. Legal, Renato. Até nesse conceito para dar um pouco mais da provocada, hoje a gente fala muito do caminho de uma PPP e às vezes até o termo a parceria público-privada pode acabar assustando um pouco dependendo do tamanho do município. Mas a ideia é o que a gente também está pensando. A pensando é usar tudo o que a gente tem de aprendizado nesses últimos anos e a gente está estudando bastante o mercado, estudando bastante as legislações. Hoje a gente está dando um pontapé inicial com esse bate-papo contigo, mas a ideia é a gente continuar fazendo um trabalho em conjunto também para ter soluções adequadas para o tamanho daquele município de acordo com o que ele precisa. E sempre olhando a necessidade do cidadão e sempre atendendo uma necessidade de um ecossistema. Então você vai ter soluções ali que vão para as diversas camadas de uma cidade, de um município. Então você vai ter a tecnologia a nosso favor como um meio para a gente conseguir melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos cidadãos e sempre trazendo uma sustentabilidade, tanto no conceito de meio ambiente como também na sustentabilidade financeira. E quando a gente olha isso, isso é o conceito que a gente coloca. A gente fala muito cidade inteligente, conceito muito abrangente, mas a gente prevê o quê? É uma cidade digital. Então a gente tem que aproveitar esse momento. então hoje, alguns projetos que a gente vem conversando ou vem desenhando, vem discutindo, ele pensa em que a gente tem um grande, é um grande cardápio de uma série de tecnologias ou soluções ou plataformas ou análises ou diagnósticos, um grande control room que possa facilitar a tomada de decisões ou até fragmentar para que você possa dividir em diversas secretarias ou órgãos. Porque às vezes você tem, por exemplo, uma parte de sistema de vídeo monitoramento em que você pode compartilhar com a polícia militar, com a guarda municipal, com a própria gestão da operação de determinados serviços públicos. Então você tem muitas aplicações que podem ser compartilhadas e com isso você traz uma eficiência também nas soluções. E até nesse conceito, eu não sei, na tua ótica, você acha que é muito arrojado para o Brasil, o momento é esse, esse momento que a gente está passando seria uma porta de entrada, o que você acha ou o que a gente poderia melhorar nesse contexto para conseguir sair de muitas apresentações e mais colocar em prática? O que você acha aí? Cadu, é engraçado, uma vez eu estava em um evento, não sei se foi nos Estados Unidos ou foi aqui na Europa, mas esse ecossistema de cidades inteligentes é de certa forma meio fechado, a gente se conhece, todo mundo se conhece, não é muito amplo, e aí alguém me falou, Renato, você é um dos dinossauros da cidade inteligente, junto comigo, ou seja, a gente se conhece. E a grande verdade é que, bem, eu já estou falando de cidades inteligentes há mais de 15 anos e independente do momento, todo mundo, a primeira coisa que eu ouço de muitas cidades é assim, ah, mas isso é bacana, mas isso não é para a minha cidade, a minha cidade é muito pequena. Cara, toda cidade é um ecossistema, como você falou, é um ecossistema completo e vivo, e eu comparo a cidade às pessoas, não importa se você tem dois metros de altura ou se você é um bebê, você tem dois olhos, um nariz, uma boca, ou seja, as funcionalidades da cidade são as mesmas de Nova York ou de Robolonde, eu estou, que tem 5 mil habitantes. Então, eu acho que o primeiro mito que a gente tem que quebrar e que eu acho que já estava sendo quebrado já há algum tempo é que o conceito de cidades inteligentes, que é o uso racional de novas metodologias, incluindo tecnologias para melhorar a qualidade de vida do cidadão, cabe a qualquer tamanho de cidade. Então, você pega os elementos base, eu acho que a Enel tem muita bagagem para falar de cidades inteligentes, porque um dos sistemas mais vitais de qualquer cidade é o sistema elétrico, o sistema de iluminação pública. Então, meio que nasce, principalmente aí no Brasil, as primeiras PPPs de iluminação pública, elas acabaram incorporando outras funções, principalmente como as funções de conectividade, e aí cria-se o conceito de parcerias público-privadas para a cidade inteligente. Eu acho que, da mesma forma que está todo mundo brincando, quem digitalizou a sua empresa, foi o CIO, o CEO, o coronavírus. Eu acho que o conceito de cidades inteligentes, o conceito de cidade digital, como você também colocou, acho que vai para o mesmo caminho. É uma excelente oportunidade agora, a crise que a gente está passando, para a gente repensar a forma que a gente gerencia as nossas cidades, que a gente veja as nossas cidades, e sim trazer tecnologias para dentro das nossas cidades. eu não estou falando de botar veículo autônomo na sua cidade, que não existe em lugar nenhum do mundo, a não ser na Califórnia, mas eu estou falando, sim, de usar tecnologias simples que já estão à disposição e que agora, mais do que nunca, estão disponíveis até como parceria, teoricamente, sem custo, para usar, para gerenciar a cidade a níveis mais estratégicos, a níveis mais racionais. mas eu acho que a oportunidade de discutir é essa e reforço de novo, nós estamos agora chegando a 300 pessoas conectadas e eu sei que muita gente que está conectada está conectada com esse viés muito mais político do que tecnológico da cidade inteligente. O Brasil já passou por aquela fase do discurso político vazio de cidade inteligente, já não funciona mais, até porque a população já entende mais, mas agora é como é que a gente usa a cidade como plataforma usando os recursos que a gente já tem na cidade e gerando parcerias. Eu concordo plenamente com essas verticais que você coloca que são encontradas em cidades de 5 mil habitantes e a cidade de 50 milhões de habitantes. Isso que a gente sempre vem falando e a gente tem uma sintonia muito grande, a gente acredita realmente que isso vai acontecer, vai acontecer em algum momento, Brasil acredito que no curto espaço realmente a gente vai estar conseguindo implementar boa parte dessas tecnologias e foi bem interessante até compartilhando contigo agora durante o momento que a gente lançou a iniciativa do Webinar, então começaram a ter várias interações que hoje não tem jeito, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, então uma série de grupos e vem provocações interessantes e uma delas até vinha essa questão mas como que eu saio do papel, não tenho investimento então você vê hoje alguns vamos dizer bancos estruturadores indo na linha de eficientizar de trazer projetos de PPPs com redução de custos e a gente está indo numa frente complementar vai chegar o momento inteligente eu faço várias provocações de tipo putz quando que vai chegar de fato a gente colocar tecnologia eficiência sustentabilidade tudo num pacote e isso cabe dentro vamos dizer quando você tem empresas motivadas em fazer com que a vontade política ela acaba sendo complementar para atender a necessidade do cidadão e você consegue desenhar projetos aqui de acordo aqui até a gente brinca o cardápio você não necessariamente precisa ter todas as tecnologias em um único município mas cada município tem as suas particularidades então você vai ter um conjunto de soluções e lógico sempre com um objetivo e pode ser que hoje nos primeiros cinco anos você usa um conjunto de soluções daqui a mais cinco anos você vão ter outras que sequer a gente pensou aqui mas é bem legal isso é muito importante sabe Cadu isso é muito importante tudo isso que a gente está falando está dentro de um conceito que ainda não é muito bem compreendido mas é um conceito de resiliência as cidades elas precisam se preparar para passarem por os momentos de turbulência como nós passamos agora de forma mais estruturada então trazer a tecnologia nesse nível é você pensar na resiliência eu participei de uma licitação de iluminação pública dos Emirados Árabes Unidos da capital de Abu Dhabi e foi uma das novidades que a gente viu nessa licitação nesse termo de referência é que a concessionária que estivesse oferecendo que ganhasse tinha que atualizar a tecnologia independente do que viesse pela frente a cada cinco anos é difícil a gente prever qual vão ser as demandas e o que vai estar disponível do ponto de vista tecnológico daqui a cinco anos mas é muito importante se a cidade já tem isso se a cidade tem um plano de resiliência tecnológica ela tem parceiros que pensam nessa resiliência tecnológica aí a cidade vai ter muito menos problema e não necessariamente isso está relacionado somente à tecnologia você vê Nova York é a cidade mais tecnológica do mundo já foi em diversos rankings nos últimos cinco anos a cidade mais inteligente do mundo e foi uma das cidades mais afetadas pela 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 crise do covid e que vai ter um impacto financeiro econômico enorme na cidade então e a Nova Zelândia que não aparecia em nenhum ranking de nada relacionado à tecnologia foi o primeiro país a sair o primeiro país a então eu acho que essa mentalidade nova que a gente está começando a ver e reforço essa mentalidade ela 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 orienta a uma parceria maior entre os diversos atores da cidade e principalmente iniciativa privada e o poder público é até isso de fato a gente tem que fazer a diferença cada vez mais a gente tem visto aí que é uma geração interessante aí de universitários tem universidades temos políticos temos empresas que estão investindo e também acredito que a gente está chegando num momento bom aí de Brasil até o projeto que a gente sempre discutiu muito aí foi o projeto lá de Juazeiro o Michel deve estar com a gente aí foi um dos vamos dizer um dos grandes lutadores em aprovar um projeto tá em vias aí de ser lançado aí lógico que um ano um ano político é um ano que complica um pouco algumas iniciativas mas é um exemplo até de que é possível fazer é possível concretizar um projeto e com os recursos que se tem disponível e que vai ser num curto espaço de tempo ele vai trazer a diferença e a diferença não só para a cidade mas para o cidadão para nossos filhos nossos netos é isso que a gente acredita aí também e é gratificante ver você nessa luta nós aqui em sintonia e vários outros chegando junto nesse momento e não estamos falando de São Paulo Rio ou Belo Horizonte estamos falando de Juazeiro do Norte eu estou terminando agora o meu a minha pesquisa uma pesquisa aqui na Europa nós chegamos a completamos esse ano dez anos de uma linha de inovação da comunidade europeia chamada Horizon 2020 que terminou exatamente em 2020 e toda a minha tese do doutorado é baseada exatamente do legado que a inovação deixou para as pequenas cidades do interior da Europa e é a grande realidade da Europa mais de 60% da população europeia vive nas chamadas towns ou subúrbios ou pequenas cidades e nas áreas rurais que não necessariamente são só campo mas são áreas que são menos urbanizadas e o grande legado que a inovação deixou a pesquisa mostrou foi exatamente essa mentalidade de cidade inteligente então nasceu toda uma filosofia de cidade inteligente do interior aqui na Europa que a gente chama de smart village exatamente pelos investimentos maciços que foram feitos em projetos de inovação então a inovação é a base para essa mudança para esse salto tecnológico que a gente deu aqui na Europa e tenho certeza que no Brasil a gente está indo pelo mesmo caminho eu tenho visto muitos secretários de inovação aparecendo essa figura dentro das prefeituras ou o departamento de inovação relacionado diretamente às secretarias de desenvolvimento econômico e é fundamental sem isso fica muito difícil falar em evolução urbana em desenvolvimento urbano ou em cidades inteligentes até antes agora de chamar a Luciana até para a gente entrar num bate-papo de perguntas que o pessoal está fazendo para a gente até enriquecer o debate nos próximos meses a gente espera trazer novidades nesse mercado trazer bons projetos estão no orno nesse conceito de provocação de cidade digital então é só um disclaimer do que vem por aí e chamar agora a Luciana para ver se a gente tem algumas perguntas que a gente possa responder e debater temos muitas perguntas o bate-papo está ótimo então vou apimentar vou trazer um pouquinho das perguntas do pessoal que está mandando aqui para a gente enquanto vocês estavam apresentando quem quiser mandar pergunta é só usar o link que tem aqui no cantinho para perguntas Cadu acho que essa primeira é para você qual a importância do engajamento do poder público municipal para o desenvolvimento de projetos de smart city é boa pergunta a gente já passou aqui o Renato já fez alguma provocação também passei um pouquinho por ela hoje vamos dizer o poder público ele acaba sendo super fundamental em fazer essa mudança e como a gente bem comentou hoje é um ano eleitoral sim mas é um ano eleitoral mas você não está fazendo um projeto dessa natureza para o ano das eleições você está fazendo um projeto dessa natureza para as próximas gerações então é aproveitar a oportunidade aproveitar o momento e construir projetos sólidos com a vontade política é fundamental então você ter secretário de inovação secretário de desenvolvimento econômico porque quando você implementa um projeto dessa natureza você incrementa toda a cadeia você não só atua na cidade no cidadão mas você atua nas empresas você evolui você traz novos investidores então é um projeto em que o pontapé inicial ele acaba sempre saindo do poder público lógico que você tendo agentes privados para fazer vamos dizer a parceria público privada juntos faz todo sentido eu digo não só a parceria público privada no conceito de uma PPP mas também de um outro modelo de negócio que possa ser construído a quatro mãos não sei nem se Renato quer dar uma complementada nisso e é o caminho só para bagunçar então eu vejo duas partes da pergunta que são complementares uma é como você falou o poder público bem vai ser sempre o poder público que tem a caneta para poder fazer essa migração essa transformação essa alteração e adequação legislativa que a gente precisa para modernizar nossas cidades mas depois acho que o segundo componente da pergunta é municipal eu tenho visto crescer no mundo alguns modelos de regiões inteligentes que eu acho até bem bacana eu participei de um quando morei em Barcelona do Smart Catalonia mas por definição cidade inteligente é do poder municipal é a cidade eu acho que precisa sim existir um pensamento pouco mais nacional ou regional de adequação de balanceamento mas cada cidade é responsável pelo seu desenvolvimento então eu acho que é fundamental a gente não pode esperar nem pelo poder estadual nem pelo poder federal para implementar estratégia de cidade inteligente cidade inteligente como o próprio nome diz é a cidade vou pegar o gancho tem um comentário não é necessariamente uma pergunta que é justamente falando que precisamos mudar o mindset no setor público que os novos gestores venham com esse propósito tem outro comentário aqui que o uso inteligente de dados permite ações imediatas e resultados positivos e está parabenizando aí vocês e a Enel X pela iniciativa como é que a Enel X vê as aplicações das soluções digitais para o desenvolvimento das cidades inteligentes no Brasil já que esse conceito de cidades inteligentes ele é muito abrangente até para compartilhar essa pergunta é muito boa ela vem aí com o momento que a gente está trazendo essa provocação aí do site analytics mapa de mobilidade solução digital além disso a gente tem outras ferramentas que vão desde monitoramento por exemplo de veículos elétricos sistemas de recarga monitoramento de todos os ativos de uma determinada cidade inteligente hoje vamos dizer nós aqui a Enel X a gente acredita muito que cada vez o conceito de soluções digitais vão agregar diferencial um diferencial que vai ser de fato inovador provocador desafiador porque para implementar isso você traz tecnologias plataformas e você passa a ter uma série de dados e aí o famoso big data que muito se fala só que você tem que utilizar isso então o ideal é construir planos projetos e conseguir fazer com que essa integração ela seja fluida quando eu eu projetei aquele slide da espiral em que a gente tem as múltiplas tecnologias aquilo é um exemplo você tem vários tipos de soluções digitais que vão desde a mobilidade elétrica urbana a parte de eficiência energética e também a parte de soluções integradas para uma cidade inteligente quando você junta tudo isso e você distribui dentro dos serviços prestados dentro de um município faz muito sentido hoje a NUX o viés é de a gente apoiar a todos os municípios seja pequeno médio ou de grande porte com essas soluções e aí vem até uma brincadeira que o Renato não está não sei ouvindo mas a provocação agora eu estou ouvindo beleza a provocação era justamente que tudo isso que a gente está falando nosso objetivo é apoiar também financeiramente em um município em um órgão público não tem um centavo num projeto dessa natureza e além disso na execução do próprio projeto ser pago com os benefícios do próprio projeto seja através de novas receitas acessórias receitas que podem gerar incentivos para inovação para universidades para fundos de inovação por exemplo uma das iniciativas que a gente tem discutido com alguns secretários o caso de Juazeiro por exemplo ele também previa essa linha e aí é até aquela brincadeira a gente vai aproveitando as melhores práticas de mercado e vai dando um upgrade e trazendo outros projetos e outras soluções e esse vai ser um pouco o nosso papel de alavancar e se empurrar um pouco esse mercado de soluções digitais eu acho que isso faz parte da própria evolução do conceito de parceria público-privada aqui na Europa nasce esse novo conceito na Holanda dos quatro P's parceria público-privada com pessoas e inclusive a gente já está trazendo cidadão para dentro dessa equação e convidando não é pedir dinheiro para o cidadão porque a gente já paga imposto mas é convidar o cidadão a coparticipar nesse processo de criação de novas cidades então eu como cidadão posso investir num projeto público aqui ou numa empresa privada que vai que vai fazer um projeto público de utilidade pública e ser um dos investidores e ter retorno disso aí eu acho que a viabilidade econômica dos projetos e é isso que propõe uma parceria público-privada eu acho que ela é fundamental a gente está nesse processo de adequação da legislação brasileira para isso mas eu acho que já existem muita jurisprudência muito exemplo no Brasil que dá para fazer isso rápido sem necessariamente ter que passar por todo esse trauma legislativo de mudança de regulamentação gostei do pppp e falando de pessoas tem uma pergunta que vai cair bem aqui é para você Renato era a pergunta que eu ia fazer e vem cair bem nesse contexto após uma década de tentativas e erros os líderes municipais estão percebendo que as estratégias de cidades inteligentes têm início nas pessoas e não na tecnologia como conciliar esse binômio tão relevante para o sucesso de uma cidade inteligente eu vou começar então por onde a gente terminou na verdade o conceito da pppp aqui na Europa se chama first people public private partnership primeiro pessoas público privada e parcerias público-privadas então eu acho que isso primeiro isso faz parte dessa evolução que a gente discutiu hoje aqui praticamente durante todo o nosso webinar da mudança de mentalidade eu acho que o cidadão ele começa a ser por um lado aqueles que já estão que já fazem parte de alguns que são outros stakeholders que não só como cidadão eles começam a aparecer e reforçar essa figura dele como cidadão e não mais como stakeholder e depois é óbvio vem todo esse processo de chamada pública e de engajamento público eu acho que cabe ao poder público sim lembrar que o cidadão tem uma responsabilidade cívica por trás desse processo eu acho que está sendo um aprendizado para a gente agora a questão da pandemia por isso o cidadão nunca foi chamado tão fortemente ao seu dever de cidadão no Brasil como está sendo agora o cara tem que ficar em casa mas por quê? cara porque é tua responsabilidade é tua obrigação como cidadão a Europa já tinha passado por duas grandes guerras onde cidadãos foram chamados a lutar pelo seu país e isso cria um outro por que a Europa se reconstruiu e o Japão se reconstruiu muito rapidamente depois de duas grandes quedas duas grandes desastres econômicos exatamente porque o cidadão tomou a frente do processo e assumiu a responsabilidade desse processo então eu acho que aí no Brasil a gente está caminhando para isso eu estou bem otimista nesse 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 sentido mas cabe a cada um de nós como cidadão não só fazermos a nossa parte mas também ajudarmos nessa conscientização até só para complementar aqui rapidamente nas provocações como cidadão e também como pessoa que a gente até vem conversando vem conversando muito com o Renato e com algumas pessoas do mercado é que a gente concretizar o projeto dessa natureza com tudo isso que foi falado hoje com tudo isso que a gente colocou aqui também acaba sendo um senso de realização nosso também como cidadão contribuindo para a empresa para que a empresa alavanque um projeto dessa natureza então um pouco de que acredito que agora é o momento e a ideia é a gente continuar essas discussões essas provocações e unir o tradicional com o inovador e fazer acontecer eu acho que a gente está avançado sabe Cadu já tem mais ou menos dois anos que eu tenho uma coluna num blog no UOL na página chamada Tilt agora era o antigo UOL tecnologia e para mim foi uma mudança muito radical de escritor técnico de academia para escritor de texto mais de alcance mais popular vamos dizer assim e tem sido uma troca bem legal e tem sido bacana primeiro não só trocar com o público em geral informações e principalmente opiniões mas também entender esse processo de mudança de mentalidade você pegar os meus primeiros textos lá dois anos atrás tinha alguns comentários muito vamos dizer milpis em relação a essa a esse discurso de cidade inteligente e essa milpia se dava na grande maioria das vezes principalmente porque a pessoa que fazia o comentário não se colocava no papel de cidadão se colocava no papel de mero espectador da realidade na hora que você realmente entra no processo você se sente parte dessa da capacidade de decisão você começa a mudar a tua mentalidade eu ouvi uma frase muito legal em Londres num documentário que a gente fez lá em Londres que dizia o seguinte se você não está sentado na mesa com os tomadores de decisão provavelmente você está no cardápio você faz parte da negociação então eu acho que é esse movimento que o cidadão agora está tendo de ser chamado a fazer parte do processo da decisão e não simplesmente ser mais um item do cardápio que está sendo negociado você falou do UOL eu tenho uma pergunta aqui que está mencionando justamente essa sua coluna no UOL Renato você pode por favor explicar um pouco falar sobre essa experiência da nova economia que foi realizada na sua cidade na Itália aquela experiência que você relatou no seu artigo do UOL quais os principais desafios? é o início da colocação nessa experiência eu desenvolvia muito mais com meu chapéu de cidadão do que com meu chapéu de pesquisador ou de empresário então isso foi muito bacana eu voltei de uma viagem em cima da crise da pandemia aqui na Itália e logo automaticamente eu me coloquei à disposição do governo italiano para tentar ajudar nós criamos uma força-tarefa de educação aqui o primeiro projeto foi exatamente de tentar trazer a escola pública para o online a Itália está há anos luz atrás de qualquer outro país do mundo nós somos muito tradicionais aqui existe uma barreira principalmente na educação um conceito um conflito ideológico entre educação digital e educação física né física digo presencial bem e foi todo esse processo que a gente viu e que eu acho que o coronavírus ajudou exatamente para catalisar essas mudanças que já estavam acontecendo e aconteceram muito mais rápido mas resumindo depois eu posso compartilhar com vocês eu escrevi um um paper sobre esse lá na minha coluna vocês encontram sobre essa experiência mas basicamente o que nós fizemos aqui como três grandes eixos foi primeiro a criação de uma plataforma de engajamento comunitário coisas que são na teoria muito simples a gente já fala há bastante tempo mas é que na prática no momento que a gente perdeu a possibilidade do contato físico foi muito importante e a gente usou o princípio número dois lá do meu conceito simplicidade então nós fizemos no Facebook uma plataforma todo mundo estava conectado teoricamente pelo Facebook mas ninguém usava o Facebook como realmente um elemento de integração comunitária e um elemento de comunicação funcionou muito bem depois em virtude dessa em consequência desse trabalho que nós fizemos inicialmente com a educação eu vi que os próprios educadores os professores aqui não estavam digitalizados eles tinham uma presença digital pessoal mas como educador ele não tinha a menor noção de como a digitalização podia ajudar e aí nós começamos um trabalho de educação nós chamamos de alfabetização digital de toda a população de toda a comunidade que ia desde o cidadão mas principalmente o empresário para que ele pudesse reverter um pouco da perda dele física no digital e depois dos professores foi muito bacana e por último foi o projeto a vertical de retomada econômica também 100% baseado no digital nós criamos um marketplace digital aqui para as empresas com parceria também para as empresas começarem a divulgar só para você ter uma ideia tudo foi criado para uma cidade de 5 mil habitantes e no meu primeiro vídeo de lançamento do marketplace eu tive 40 mil visualizações no vídeo que nós fizemos e em dois meses de projeto nós tivemos 350 mil alcances dentro da plataforma do facebook com mais de 50% de engajamento então assim foi uma prova que isso não só funciona como funciona se faz sentido para o cidadão funciona dentro de uma realidade de uma cidade do interior legal obrigada pessoal a gente vai encerrando por aqui o papo está ótimo a gente tem um monte de perguntas que a gente não conseguiu responder acho que vamos ter uma segunda rodada de webinar mas essas perguntas a gente vai poder responder por escrito a apresentação também vai ser compartilhada com todos que conectaram aqui conosco eu quero mais uma vez agradecer ao Cadu agradecer ao Renato convidar o pessoal a ficar conectado nas redes sociais da NUX para acompanhar os próximos webinars que nós vamos ter obrigada pessoal foi um prazer essa conversa hoje aqui com vocês e os contatos muito obrigado Cadu um grande abraço parabéns pelo teu trabalho aí no Brasil você é um dos nossos representantes dinossauros da Smart City aí do Brasil então estamos sempre juntos podem contar comigo para tudo o que vocês precisarem um grande abraço e todos aqueles que acompanharam nós conseguimos manter uma média aí de 250 pessoas muito legal todos aqueles que acompanharam foi um prazer estar discutindo com vocês valeu gente obrigado obrigado Renato obrigado Luciana parabéns pela organização a todos e obrigado a todos que estiveram conosco aí tá bom estamos até a próxima aí vamos lá grande abraço tchau 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 Obrigado.